Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Recentemente, a Cheia da Lagoa dos Patos desabrigou muitas famílias na Vila dos Pescadores e na rua João Ataliba Wolf. Uma das famílias é a da senhora Rosane Kubiak, mais conhecida como Tia Tuca, professora de uma creche do município. A casa dela foi uma das primeiras a ter problemas com a Cheia da Lagoa. Uma das paredes da casa desabou e a família teve de sair da residência. Na casa de uma amiga da família, a Tuca recebeu a ajuda de muitos tapenses solidários com o seu problema. Há poucos dias, houve a necessidade de mais uma mudança para uma casa alugada pela família. Foi quando uma das equipes participantes da gincana da integração do Comad se mobilizou para ajudar. Com caminhões emprestados pela loja SK Eletro, a equipe colaborou com a mudança da família. Agora, a Tia Tuca, como é conhecida, pretende um dia voltar para a antiga casa. Eu pretendo voltar, só que se conseguirem, que nem estão, eles estão fazendo, eles não deixaram de fazer, estão fazendo túnel de pedra ali, estão aterrando, né? Se eles conseguirem fazer até o fim lá onde é preciso, daí eu pretendo voltar. Agora, caso contrário, eu tenho medo de arriscar, né? Mas isso não é para agora, porque agora mesmo até eu aluguei aqui, né, para um ano, para ficar mais garantido, né? Para não estar para lá e para cá, né? Mas eu pretendo voltar, porque eu gosto muito de ir lá, a vizinhança é muito boa, sinto muito falta ali da Rosane, dos dois, a Adão, da Fabiana, a Dona Celina, o Sr. Paulo ali. Então, isso se apega muito a todos, né? E uma que é muito perto do serviço tudo, né? Tanto o meu como da minha menina. Mas eu pretendo voltar se botarem o túnel de pedra, tudo ali, né? Até teve gente que vieram aqui, negócio daquele piquete, né? Não sei como é que é o nome do piquete, me esqueci agora. Que queria ajudar e coisa, daí vamos ver, vamos ver como é que vai ser, né, até lá. Então a vontade é grande, só estar esperando nesse processo ser feito. Sim, sim, porque arriscar de novo sem as pedras eu não vou. Que é tudo muito rápido, tudo muito ligeiro, caiu tudo, quando vi estava tudo no chão, né? E as crianças, no fundo, no fundo, não sei se eu vou conseguir, enquanto as crianças estão pequenas também. Porque estão tudo com medo, revoltado, não querem ir no caso, né? Mas a minha velhice, eu quero lá.